Música Boa noite, está começando o Viçosa Notícias. A partir de agora você fica bem informado sobre o que acontece em Viçosa e região. Confira agora os destaques da edição de hoje, sexta-feira, 13 de setembro. Viçosa volta a registrar inflação no mês de agosto. Vai começar a 94ª semana do fazendeiro. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. No mês de agosto, Viçosa voltou a registrar inflação, só que dessa vez com a menor taxa do ano. Você confere agora como aconteceu essa variação de preços registradas pelo IPC Viçosa. A inflação desacelerou em agosto. Segundo o IPC Viçosa, o principal motivo é a queda dos preços do grupo alimentação. Já Adersirino, professor do Departamento de Economia da UFV, explica que como no mês passado, a safra de inverno aumentou a oferta de produtos no mercado, o que contribuiu para a queda nos preços. Nós tivemos uma grande safra de inverno de alguns produtos in natura. Então, dado a demanda, quando você tem uma oferta muito grande, os preços tendem a diminuir. A partir disso, o preço da cesta básica também recuou. Em agosto, ela custou em média R$ 502,69, aproximadamente R$ 32,00 mais barata que no mês anterior. Se o custo com a alimentação ficou menor em Viçosa, na contramão vai o grupo transporte, que ficou mais caro. O destaque vai para gasolina e etanol, que ficaram aproximadamente 3% mais caros. Esse aumento é reflexo do reajuste anunciado pela Petrobras em julho para as distribuidoras. Já a Ader, que está na outra ponta, também sente no bolso. Para ele, é necessário usar o carro na hora certa. Caso contrário, a conta não fecha. Ando bem menos de carro para poder caber no mês. Tem que andar a pé, andar de bicicleta, tem que deixar o carro parado em muitos dias. Usar ele para o dia realmente que é essencial. Para setembro, esse cenário deve continuar. O que muda são os custos com alimentação e energia elétrica. Influenciados pelo tempo seco e sem chuva, a previsão é que ambos fiquem mais caros. Dessa forma, a inflação, que desacelerou em agosto, deve ficar mais alta no mês seguinte. A expectativa, infelizmente, para o consumidor de Viçosa, é uma inflação um pouco maior em setembro, por dois motivos. Primeiro, a safra de inverno, o impacto dela positivo já está acabando e a gente está tendo um período de muita seca. Pelo mesmo motivo, pela falta de chuvas, a gente já teve agora uma mudança na tarifa da energia elétrica. Ela passou de amarela para vermelha. Então, isso faz com que o custo da energia elétrica, que vai entrar lá no grupo habitação, aumente. Vamos falar sobre a previsão do tempo. Uma névoa seca vai cobrir Minas Gerais neste sábado. Confira agora a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região. Uma névoa seca deve cobrir o estado de Minas Gerais neste sábado. O dia deve ser de sol com poucas nuvens e névoa seca no norte, sul, noroeste, centro, triângulo mineiro e zona da mata. Em Viçosa, o dia começa com poucas nuvens e névoa seca. Já na parte da tarde, haverá muitas nuvens. As temperaturas podem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 31 graus. Em Araponga, a previsão é a mesma, com névoa seca sobre a cidade pela manhã. A mínima prevista é de 13 graus e a máxima pode chegar a 28 graus. Em Cajuri, o dia é com névoa seca e poucas nuvens na parte da manhã. Já à tarde, o tempo fica encoberto com muitas nuvens. Os termômetros podem variar entre 16 e 29 graus. Já em Canaã, o tempo previsto é o mesmo. As temperaturas podem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 29 graus. Amanhã, dia 14 de setembro, tem início a 94ª Semana do Fazendeiro. Agora, a gente vai falar sobre a programação do maior evento de extensão do Brasil e da América Latina. Com o tema 95 anos de extensão universitária, interação sociedade, ciência e cultura, começa neste sábado, dia 14 de setembro, a 94ª edição da Semana do Fazendeiro. A programação será aberta com a 15ª Troca de Saberes, que terá como tema Revolução Agroecológica para superar a crise climática. A troca acontece no gramado ao lado do edifício Arthur Bernardes, onde também haverá uma feira de artesanato e de produtos de agricultores familiares. Também no sábado, a exposição Antigo Mobilismo levará veículos antigos de colecionadores para o campus, começaram as visitas à mini-fazenda e terá início a programação de shows no espaço multiuso. Além disso, a partir do dia 14, o Museu Histórico e a Pinacoteca da UFV terão seus horários de visitação ampliados, para que todos possam conferir suas exposições. Integram a programação da Semana do Fazendeiro, a 11ª Semana da Mulher Rural, a 15ª Semana da Juventude Rural, o 8º Torneio Leiteiro de Viçosa e Região e o 2º Encontro de Produtores de Leite. Para este ano, estão previstos mais de 300 cursos e 14 conversas com especialistas. A abertura oficial do evento acontecerá na segunda, como a palestra do ex-aluno da UFV e ex-presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, Roberto Simões. A programação completa e mais informações estão disponíveis no site semanadofazendeiro.ufv.br. Já virou tradição e todos os anos, no sábado e domingo, acontece a exposição de Antigo Mobilismo. Os amantes dos carros antigos não podem perder esta oportunidade. Organizada pela Associação de Antigo Mobilismo de Viçosa, a exposição de carros antigos vai ter dois dias de duração e cerca de 200 veículos para visitação durante a Semana do Fazendeiro. A 11ª edição da exposição vai funcionar neste sábado, dia 14, a partir das 9 horas da manhã e segue até as 8 horas da noite no gramado da Praça de Vivência, ao lado do restaurante universitário. No domingo, às 11 horas da manhã, vai acontecer a premiação dos participantes. Uma e meia da tarde, a Corporação Musical Lira Santa Rita vai se apresentar e as visitações vão encerrar às 4 horas da tarde. Durante a Semana do Fazendeiro, também acontecem as atividades da 15ª Troca de Saberes. As atividades começaram na tarde desta sexta-feira e se estendem até a próxima segunda-feira com um ato público realizado no campus da UFV. As primeiras atividades da tradicional Troca de Saberes já iniciaram. Nesta sexta-feira, aconteceu a recepção do público e o credenciamento dos participantes, com roda de capoeira e o sopão da fartura até as 9 horas da noite. No sábado, a abertura do evento começa a partir das 8 horas da manhã, com uma celebração interreligiosa, mesa de partilha e cortejo. Diversas atividades culturais estão programadas para a parte da tarde e seguem até as 8 horas da noite. Domingo é dia de diálogo sobre políticas públicas, de plenária do Polo Agroecológico de Produção Orgânica da Zona da Mata, de atividades artísticas e culturais, além da Feira de Troca de Sementes e Mudas e Saberes, que está marcada para as 5h20 da tarde. O último dia de evento vai promover uma instalação artística pedagógica durante a manhã. No almoço, vai acontecer o último cortejo e às 4 horas da tarde os participantes vão realizar o ato Revolução Agroecológica para sustentar a crise climática. E para encerrar, Bêbado Samba vai se apresentar das 7h30 até as 10h da noite. Mais informações você encontra no site www.semanadofazendeiro.ufv.br ou no Instagram, arroba Troca de Saberes UFV. A Secretaria de Museus e Espaços de Ciências da Universidade Federal de Viçosa também vai oferecer um curso especial durante a Semana do Fazendeiro. Além disso, o horário da Pinacoteca foi ampliado. Veja só! Além dos tradicionais cursos da Semana do Fazendeiro, A Secretaria de Museus e Espaços de Ciência da Universidade Federal de Viçosa vai integrar a programação com o Circuito dos Museus. Quarta-feira, dia 18, vai acontecer visitação na Mata da Biologia das 8h até as 10h da manhã. Em seguida, o itinerário vai passar pela Casa Arthur Bernardes. Na parte da tarde, vai ser o momento de visitar a Mata do Paraíso e o Museu Histórico e Pinacoteca. Já na quinta-feira, dia 19, as visitas da manhã vão acontecer na Vila Gianetti, começando pelo Museu dos Solos, às 8h da manhã, passando pelo Museu da Zoologia, às 9h e às 10h pelo Parque Interativo de Botânica. O circuito final inclui o herbário, às 2h, o horto botânico, às 3h e, para fechar, a Sala Mendeleev, às 4h da tarde. Para participar, é preciso fazer inscrição na Semana do Fazendeiro. Além do curso, outra opção cultural é o Museu Histórico e Pinacoteca da UFV, que ampliou o seu horário de funcionamento. O espaço vai estar aberto ao público de 14h a 20h de setembro, das 8h da manhã às 6h da tarde. E tem programação musical na Semana do Fazendeiro. Confira agora o que vai acontecer neste sábado e domingo no espaço multiuso da UFV. Uma das partes mais esperadas da Semana do Fazendeiro é a programação musical diversificada e gratuita que agita todos os dias o evento. Neste fim de semana, os shows ao vivo vão começar às 4h da tarde na Praça de Alimentação, localizada no espaço multiuso da Universidade Federal de Viçosa. No sábado, os Amigos da Viola vão abrir as apresentações. Às 6h30, Amanda e Sumaira sobem ao palco. E o show de encerramento vai ser da dupla Rogério Sampaio e Edna Santos. A programação cultural de domingo vai iniciar com Quem Sabe Samba. Às 6h30 vai ser a apresentação de Matheus Mulato e banda. E o grupo Sobrenatural vai começar o show de encerramento às 9h da noite. Mais informações sobre as atrações da semana você pode encontrar no Instagram arroba daque.ufv Lembrando que a TV Viçosa e a Rádio Universitária farão uma cobertura especial da Semana do Fazendeiro. Teremos diversas entradas ao vivo direto do espaço multiuso tanto na rádio quanto na TV. Os jornais da rádio e da TV também serão apresentados diretamente da Semana do Fazendeiro. O Universitário Notícias às 11h30 da manhã e às 18h. E o Viçosa Notícias às 7h em ponto no espaço multiuso. Você não pode perder a nossa programação. E o Viçosa Notícias já está chegando ao fim. Caso você queira rever algum conteúdo do jornal, basta acessar o nosso canal do YouTube. E se você tiver sugestões de pautas, envie para o nosso Instagram, arroba TV Viçosa. A gente se encontra na próxima segunda-feira, na Semana do Fazendeiro. Um abraço para você e um bom final de semana para você e para a sua família. Legenda Adriana Zanotto